E aí, beleza? Eu sou o Teori, do Dados Críticos, e muita gente me pergunta como faz para jogar RPG sem mapas. Eu não tenho aquele tanto de miniatura, eu não sei como arrumar os mapinhas ali dentro do VTT, do Foundry, do Rovinte. Eu tenho preguiça, às vezes, de fazer isso tudo. Existe uma outra maneira de jogar RPG, onde eu não precise usar aqueles mapas com grades e tal? Olha, existe sim, e é uma maneira muito antiga. Ela está, literalmente, unida ao início do RPG como jogo, o surgimento do RPG. E é um modo de jogar clássico que tem sido deixado de lado por muitas pessoas que, inclusive, aprendem a jogar só com miniaturas e tal, e não conhecem esse outro jeito. Eu estou falando de um negócio que chama Teatro da Mente. Não sei se você já ouviu a falar sobre esse termo, ou se é a primeira vez que você está ouvindo, mas a ideia desse episódio de hoje é fazer algumas reflexões sobre o que é o Teatro da Mente. Como você pode usar e tirar os benefícios desse estilo de jogar. Então, você que quer aprender a utilizar, você vai ver que vai ter vários benefícios, lados positivos, mas também tem alguns negativos. Como tirar o melhor possível desse estilo de jogo clássico e tão moderno ao mesmo tempo. Teatro da Mente, como o nome já diz, indica para a gente que tudo que vai acontecer, seja num combate, seja numa interpretação, seja na exploração, vai acontecer na imaginação das pessoas. Geralmente, esse é o estilo padrão que a gente já usa para interpretar quase tudo no RPG. Quando eu descrevo para os jogadores, ah, vocês chegam na taverna, essa taverna ali está bem iluminada, tem um bardo lá no fundo tocando, uma lareira está acesa, tem pessoas bebendo, tem uma taverneira levando cerveja para umas pessoas que estão na mesa ali no canto. Quando eu descrevo isso tudo, você vai criando uma imagem na sua cabeça. E aí, a partir dessa descrição que eu fiz, o jogador pode falar, ah, então eu quero interagir com essa taverneira. Você percebe que eu não precisei pegar e colocar ali na mesa, na frente dele, um representante, um símbolo. O símbolo a gente chama de Tolkien, geralmente em inglês. Tolkien é literalmente isso, significa símbolo. Uma miniatura, não precisei colocar isso. Eu falei e descrevi algo, e a partir do diálogo, o jogador entendeu isso, imaginou isso, e ele interage com esse diálogo. Isso já é teatro da mente. Só que a gente não costuma usar esse nome para falar disso, a gente só joga. E a gente faz a mesma coisa, geralmente, na exploração. Algumas pessoas, hoje em dia, quando vão explorar uma masmorra, principalmente no jogo online, eles vão lá e colocam uma pinha da masmorra, e os jogadores vão arrastando os símbolos dele. Ou se você joga presencial, você pode colocar ali uma pinha na mesa, ou então as miniaturas, os jogadores vão andando e você vai montando à medida que eles vão explorando. É um jeito muito divertido de jogar também. Mas isso também pode ser feito da mesma forma que a gente faz todo o resto, só com a descrição. E talvez algumas pessoas que estão ouvindo isso, que nunca ouviu falar e tal, podem ficar assim, meu Deus, mas eu vou ficar muito perdido, não vai? É, dependendo do jeito que é feito, pode ser que fique um pouco perdido sim. Mas o lado positivo de você usar só o teatro da mente, é que a transição entre um momento do jogo e outro, ela é feita de forma muito, mas muito rápido. Os mapas, eles são lindos, são maravilhosos. Miniaturas eu amo, acho lindo demais, é um hobby maravilhoso. Mas eu acho que a liberdade que o teatro da mente te dá, para que você consiga criar um combate ou alguma coisa do nada, sem precisar de muita preparação, assim, só na base da descrição, e essa interação com a fantasia, eu acho incrível, maravilhoso. E cada vez eu tenho usado mais nas minhas mesas, mas tem momentos que é melhor usar grid mesmo, e aí eu vou dizer quando, tá? Como é que a gente faz, então, para usar esse teatro da mente nas outras partes do jogo? Por que ele é útil, né? A gente vai ter, no D&D moderno, eu vou usar ele como exemplo, né? Porque é um RPG que muita gente está acostumada. O D&D quinta edição, ele diz que é baseado em três pilares, né? Que é o combate, a exploração e a interação social. Geralmente a gente costuma usar teatro da mente, mais para a interação social e para a exploração. O combate, geralmente, na quinta edição, a gente costuma fazer, de modo geral, tá, gente? Não é todo mundo. Porque daqui a pouco tem alguém comentando, ah, mas eu não uso assim, tá? Você, Josézinho, não é com você, então, não. Estou falando de modo geral. As pessoas usam grid. E aí, geralmente, o que acontece é o seguinte. Eu vou lá, estou ali explorando a masmorra, e de repente surge um combate. O que geralmente acontece? Para tudo, galera, vai começar um combate, rola iniciativa. Aí todo mundo vai lá, pega ali o mapa. Ah, eu estou aqui, hein? Na verdade, eu estou aqui. Ah, eu tirei 15, aí eu tirei 16. E fica, é como se fosse um outro jogo, dentro do jogo. Tem aquela pausa, sabe? Aquele momento em que, meu Deus, e agora o que eu faço? Sabe, muda tudo a lógica da parada ali. É uma regra diferente. E às vezes, cara, isso quebra muito a imersão que estava sendo construída ali. Até você voltar ali e planejar tudo, cara, para, ah, eu estava aqui. Na verdade, eu estava atrás, mas eu estava usando a tocha. Demora bastante. É lógico, né? Quando o grupo já está acostumado e tudo mais, campanha mais longa, você acostuma e vira, diminui esse tempo. Mas mesmo assim, é como se fosse um jogo dentro do jogo. Quando é o teatro da mente, isso não acontece. Você está interpretando ali. Teve um combate? Beleza, só rola a iniciativa. Beleza, você estava lá, já age. Você descreve ali a ação e já está agindo, já está podendo jogar. Não preparou um combate específico. Ele preparou só um mapinha de um combate ali que ele ia fazer numa taverna, por exemplo. Mas aí os jogadores decidiram ir para a biblioteca. E aí, lá, ele surgiu um combate. Nossa, aí o mestre já começa a pensar, meu Deus, eu não tenho mapa de biblioteca aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que forçar eles ir para a taverna? Não, não precisa. Você pode usar o teatro da mente. Mesmo que você já tenha preparado o mapa com grid. Você pode usar os dois, não tem problema nenhum. Então, ele tem essa facilidade também de você diminuir essa preparação enormemente. E aí, como é que a gente faz? Como é que funciona um teatro da mente? Ele é sempre baseado na descrição. E aí, é muito importante, é uma técnica, é uma prática. Você vai, como mestre, vai precisar descrever a posição dos jogadores e o cenário para os jogadores. Mas o foco aqui não é a precisão. O combate em teatro da mente, ele tem que ser, por natureza, mais abstrato, tá, pessoal? Então, enquanto no grid, ele é muito bom. Quando eu falo grid, eu estou falando mapa, tá? Ele é muito bom para você saber a posição exata das coisas. Olha, está literalmente sete metros. Está a doze metros. No teatro da mente, as coisas acontecem de forma mais abstrata. Eu recomendaria que, quando você for fazer combates em teatro da mente, descreva toda a ambientação dando pontos de referência. Então, o que são pontos de referência? Localizações que são mais fixas ali em que os jogadores conseguem se localizar. Então, você fala assim, olha, começou o combate naquela taverna que eu tinha descrito. Geralmente, ele já voltou em uma imagem mental. Mas o que eu acho legal é que, em todo início de rodada, você descreva de novo como está agora o ambiente. Olha, à esquerda de vocês tem um tanto de mesas que estão amontoadas uma em cima da outra. Olha, isso é um marco nesse cenário. O jogador já consegue perceber que a esquerda deles tem isso ali. Na direita de vocês tem uma lareira acesa. Essa lareira acesa, ela está, assim, do outro lado da sala. No fundo da sala tem um balcão cheio de copos, garrafas e outras coisas. E as pessoas que vocês vão lutar, né, esses ladrões, eles estão perto do balcão. Perceba que nessa descrição que eu fiz, eu evitei usar metros. Eu não falei, ah, eles estão a dois metros de vocês. Sabe por quê? Porque quando você fala metros, né, a gente está falando de coisas precisas. No teatro da mente, o ideal é que você foque em abstração. Ah, está longe, está perto, né. Quando você quiser falar de, mecanicamente, né, você pode estar pensando, ah, e como é que eu vou lidar, então, com a movimentação? Meu personagem move nove metros. Como é que eu consigo falar se ele consegue chegar ou não? Geralmente você vai falar assim, olha, ele está em uma movimentação de você. Você consegue chegar lá em uma movimentação. Você não precisa dar completamente as nuances, né, um metro, dois metros. Isso aí a gente abstrai, né, a gente é mais solto nisso, né. Outra coisa que ajuda bastante também, quando a gente está fazendo teatro da mente, para a gente conseguir localizar os inimigos, principalmente quando tem mais de um inimigo, é você dar características abstratas, assim, físicas, para os seus inimigos. Então imagina que tem cinco goblins. Eu falei globlins, né. Cinco goblins aí. Imagina que eu chego para os jogadores e falo assim, olha, você atacou o goblin um. Aí o outro vem, você atacou o goblin dois. Cara, vai ficar difícil para você e para os jogadores lembrarem quem que é quem. O ideal que eu costumo fazer é que a primeira vez que o goblin ataca, ou que o jogador atacou aquele goblin, eu peço para o próprio jogador. Eu falo assim, olha, dá uma característica específica desse goblin aí. Ele pode inventar algo, né. E é legal que você chama o jogador para criar junto com você. Olha, esse goblin, o dente esquerdo dele, ele está quebrado. Aí você fala, opa, então você atacou o goblin com o dente quebrado. Aí o outro atacou e você fala assim, ô, dá uma característica para ele. Aí ele fala, olha, esse aqui, a pele dele é meio avermelhada. Ah, beleza. Então você está atacando aquele da pele avermelhada. E você anota isso. Por quê? É muito mais fácil da gente lembrar quando a gente tem essas características. E isso é muito legal porque os jogadores sentem que estão criando no mundo também. E, cara, às vezes uma coisa que ele fez ali de brincadeira pode gerar uma história tão legal depois, né. Ah, aquele dente quebrado. Por que aquele dente quebrado? Depois você pode inventar, né. Ah, talvez o dente é quebrado porque ele perdeu a honra dele, né. E aí ele perdeu a honra dele, então ele está tentando se provar por algum motivo. Sei lá, estou inventando aqui. Mas isso pode surgir na mesa de forma orgânica. Olha que legal. Uma coisa muito importante quando você tiver essa dica que é essencial, tá. Fazendo combate em teatro da mente. É o foco na intenção. Então, em vez de perguntar para o jogador assim, qual que é a sua ação? Você vai movimentar? Você vai andar? Pergunta assim, o que você quer fazer? O jogador vai dizer a intenção dele. Por exemplo, eu quero correr e atacar o Goblin que está perto do balcão. Isso foi a intenção dele. E aí ele vai te perguntar, é possível? E você fala assim, olha, como mestre você vai ter uma noção ali do que está na sua mente, no teatro da sua mente. E você fala, olha, é possível sim. Você consegue fazer isso. E aí pede para ele rolar. Mas diferente dos combates em grid, em que o jogador mexeu e acabou, ele já está ali naquele lugar, pronto. No teatro da mente, como é tudo mais abstrato, a gente tem que ter uma certa maleabilidade para permitir que os jogadores perguntem várias coisas antes de tomar a ação dele. Então, por exemplo, mestre, eu consigo ir até o balcão e atacar? Consegue. Ah, mas daria, por exemplo, para eu voltar e ir lá do lado de fora da taverna? Olha, dá para você fazer isso também. Ah, mas se eu quisesse conjurar uma magia? Dá também. Isso dá. Ah, não, isso não dá, não. Você vai combinando com o jogador ali na conversa. Por que fazer isso? Porque o foco tem que ser na intenção do jogador. E aí, quando você faz isso, você está dando parâmetros para os seus jogadores decidirem. Quando o combate é no miniaturas, ele consegue ver a distância, ele consegue medir essas dificuldades. E aí, você consegue... O jogador que está olhando, observando aquilo, consegue ter parâmetros para tomar decisão. No teatro da mente, é tudo mental. Então, você precisa dar parâmetros para ele para que ele saiba, olha, eu posso fazer isso. E aí, você pode até falar consequências. O jogador pode vir e falar, por exemplo, ah, mestre, eu consigo, por exemplo, soltar uma bola de fogo aqui dentro da taverna? Aí, você pode falar, olha, consegue. Mas aí, provavelmente, vai pegar fogo em tudo. Você está dizendo para ele, antecipando para ele, antes dele rolar, as possíveis consequências que podem acontecer, antes mesmo dele rolar. Por que isso é legal? Porque aí ele pode decidir, ah, então, eu vou fazer isso mesmo. Ele sabe o risco. E se ele sabe desse risco, e ele mesmo assim rola, cara, se der errado, deu errado, ele já estava ciente. Então, ele não vai ficar chateado com você, achando que é você que está tentando, de certa forma, jogar contra ele. Não é essa a intenção. Agora, se ele consegue, vai ser épico. Imagina que ele consegue e não queima nada, sabe? Por algum motivo ali específico, um dado crítico, sei lá. Você percebe que ele arcou, que ele fez a aposta, e ele estava disposto a arcar com as consequências da ação dele. Então, no teatro da mente, é importante, é até assim, eu diria até que no jogo com grid também, mas dizer as consequências possíveis para aquela ação é importante para que o jogador tenha parâmetros para jogar, para tomar escolhas. E aí, uma coisa também que pode surgir e que é uma dica que eu sempre uso e que vai ser muito útil para você para mestrar combates em teatro da mente, é você, na dúvida, na dúvida, se uma coisa consegue ou não consegue, você arbitra ali e toma decisão em benefício do jogador. Como assim? Imagina que alguém soltou uma bomba dentro da taverna. E aí, assim, pela descrição, ficou muito difícil de saber se aquela bomba pegou ou não pegou no jogador. E aí, começa a surgir uma discussão, ah, eu não sei se pegou porque eu estaria do outro lado. E tem bons argumentos para isso, né? Nesse caso, você simplesmente fala, não, beleza, então não pegou não. Faz sentido isso que você falou. Pronto. Você arbitrou em benefício do jogador. Por quê? Como é muito abstrato, se você vai e fica se pegando a essas coisas muito específicas, o jogador pode sentir que você está roubando para atrapalhar ele. E a gente não quer criar uma relação de desconfiança, sabe? A gente não quer criar uma relação negativa. Isso não é impedir a morte do jogador. Não é isso que eu quero dizer, não. Você não está passando a mão na cabeça do jogador e falando assim, olha, não vai ter consequência o que você fizer. Mas eu estou dizendo que nessas momentos em que realmente, assim, com muito dúbio, você pode decidir em função do jogador ou mesmo, né, o que eu costumo fazer na verdade, é combinar com o jogador de rolar um dado, né, se você não quer tomar essa decisão. Deixa o dado decidir e fala assim, olha, eu acho que nesse caso tem três chances em seis da bomba ter pegado em você. Você acha que é justo essa chance? O jogador fala assim, ah, eu acho que é justo. Ou então, ah, não, acho que é muita chance. Vamos diminuir para dois em seis? Beleza, pode ser, eu acho que faz sentido. Rola o dado. Se rolou e pegou a bomba, pegou. Aí, beleza, rola o dano. Não pegou? Não pegou, pronto. Então você deixou o dado decidir e não ficou simplesmente arbitrando em benefício seu, sabe, entre aspas, né? Mas você mostrou que você foi justo ali na sua arbitragem. Então essa sensação de justiça, sabe, ela é muito importante no teatro da mente para que o jogador não se sinta lesado, tá bom? Isso é muito importante. Um benefício do teatro da mente é que os combates vão ser rápidos. Então eu gosto muito de combate rápido porque eu acho que num combate a pessoa não teria tempo de ficar assim duas horas será que eu vou para lá ou eu vou para cá? Ah, eu faço isso ou faço aquilo? É lógico, né, que eu falei que você tem que dar esses parâmetros para os jogadores. Mas se ele ficou 20 minutos ali pensando, é muito chato para o outro jogador que está assistindo o jogo ficar ali só vendo a pessoa tomar ação. Então o combate intelectual da mente ele permite que essa transição seja mais rápida. E ele também permite uma coisa que são combates mais cinemáticos, na minha opinião. Como não tem grid ali, por exemplo, não tem nada ancorado em uma imagem, em um desenho, o que pode acontecer é que você pode usar o teatro da mente para fazer combates que nunca ou quase nunca seriam possíveis num grid ou ficariam bem difíceis. Por exemplo, tem vários jogadores em cima das costas de um dragão e tem outro voando com os inimigos em cima de outros de arpias, por exemplo. E aí o jogador pula e ele cai no ar e ele vai e ataca aquelas arpias. Cara, isso no teatro da mente fica muito legal. No grid vai dar um trabalho para que altura que está essa arpia aqui. Beleza, nessa distância. Ali você só vai descrevendo em relação às outras coisas. Dá para fazer combates, por exemplo, o navio está afundando. Está tipo o Titanic ali meio de lado. E você vai pulando naquelas tábuas e tudo mais enquanto ataca o cara de baixo para cima. Então, isso é muito possível de ser feito num teatro da mente. Você consegue viajar mesmo, viajar na descrição. Então, o que eu acho legal, quando você for fazer teatro da combate em teatro da mente, que você, como mestre ou mestra, coloque elementos do cenário que os jogadores podem ou possam interagir. Por exemplo, o combate numa caverna, em vez de falar só assim, é uma caverna? É uma caverna e ela tem estalactites no teto. É uma caverna e ela tem várias rachaduras no chão. O chão é irregular. É uma caverna e ela está muito úmida, pingando água do teto. Pode parecer coisa simples, mas o jogador pode, por exemplo, usar essas características que você descreveu para, por exemplo, eu vou quebrar essa estalactite em cima do cara. Dá para fazer isso, mestre? Dá sim. Aí você usa ali, cai a estalactite em cima do inimigo. Cara, é uma cena muito legal de ilusão no ambiente. Isso é muito interessante de fazer e fácil de fazer no teatro da mente, porque está no abstrato. Em vez de falar uma taverna, ah, é uma taverna que vocês veem. Eu sempre uso a regra dos três, eu dou três características diferentes. Então, eu descrevo a taverna e ela tem uma escada no fundo e ela tem uma cortina, um véu ali numa sala que separa uma sala à esquerda e ela tem uma lareira acesa. Cara, você pode achar que isso é tranquilo, mas o jogador sempre vai ter uma ideia de, ah, vou pegar essa cortina aqui e jogar ela em cima do inimigo. Ah, eu vou subir a escada e de lá de cima eu vou atacar com flecha. Ah, eu vou pegar aqui a minha flecha, eu vou colocar fogo na ponta dela e tentar atacar o inimigo. Então, fazer isso, de colocar elementos do ambiente, pode te ajudar muito no teatro da mente e assim, vale até para o teatro, vale até para o combate no grid com mapa, com miniaturas. É uma habilidade que funciona de modo geral. E aí, assim, muita gente pode estar com dúvida no sentido de, pô, mas como é que eu vou fazer com as habilidades que tem em distância específica, né? Eu já tinha falado até um pouco mais cedo sobre a movimentação do personagem. Como é que eu faço com as áreas de bola de fogo? Como é que eu faço com isso tudo, né? O que eu vou fazer? Porque já que é tudo abstrato, o que eu faço? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, tem um vídeo lá no canal mais resumido, né? Disso que eu estou falando aqui sobre como fazer combates inteados da mente. É meio antigo, mas funciona ainda, né? E lá tem também um guia que eu traduzi do Sly Flourish, né? Que é um blogger aí, um cara americano, que ele fala exatamente sobre isso. E a sugestão dele é a mesma que eu daria, assim. É resumir de forma abstrata. Você pode pegar ali uma bola de fogo, por exemplo, né? Qual que é a área mais ou menos de uma bola de fogo? Ah, ela é 6 metros por 6 metros. Quantas criaturas médias que caberiam nisso? Ah, elas caberiam dentro de 6, 3 por 3, até 6 criaturas, 9 criaturas. Você pode definir isso baseado ali na sua arbitragem, tá? Junto com os jogadores. Faça isso junto um dia, separa ali e fala. E aí vocês deixam uma tabelinha pronta. Olha, uma bola de fogo acerta mais ou menos umas 6 pessoas ali que estiverem próximas. E aí, cara, dentro do combate é isso que vai acontecer. Ah, eles estão juntos lá no fundo da caverna mestre? Estão, estão todos juntos ali, cara. Ah, então, se eu soltar uma bola de fogo acerta em todos os 6, e aí você com o mestre vai arbitrar. Olha, cara, acerta sim. Ou então, olha, você pode jogar a bola de fogo mais atrás e pegar todos e deixar o primeiro de fora ou você pode jogar mais à frente e deixar o último de fora. Você pode fazer esse tipo de coisa. E aí, vai dando parâmetros pro jogador, pra ele decidir. então eu vou jogar mesmo. E aí faz isso. Ah, é uma habilidade que é uma, é um, sei lá, uma habilidade que é em linha. Ela não é, é um incone, por exemplo. Dependendo da localização que você faz pela descrição, vai ficar um pouco claro se vai pegar na personagem ou se não vai pegar. Eu evitaria ficar falando, olha, tem 12 metros mas ele está a 13 metros, né? E isso é algo que eu ainda tento e muitas vezes eu acabo errando na hora que eu, não é errar, né? Mas é caindo nesse, nessa questão de tentar trazer pra metros. Quando a gente está jogando em teatro da mente, ficar trazendo essas especificidades de, ah, tantos metros específicos não é tão legal porque o momento que você começa a trazer pro específico é o momento que o jogador começa a tentar pensar de forma concreta e aí você deixa, você sai do abstrato. Então, ao invés de falar 9 metros, é uma movimentação. Ah, mas aí o anão que move menos ele vai ser beneficiado porque uma movimentação do anão é menos do que a do movimentação de um humano, por exemplo. Não, né? Você fala assim, olha, é uma movimentação, mas olha, você é anão, você não consegue chegar lá nessa vez, não, você precisaria de duas movimentações. Então, fica mais fácil de fazer arbitrando da mesma forma. Outra coisa que dá pra fazer que pode ficar, causar dúvidas, é a questão da cobertura, né? Ai, ataque de oportunidade, cobertura, como é que eu lido com isso? Simplesmente através da descrição também. Você fala, olha, você vai lá, você tá engajado com ele, não está? Beleza, tá engajado. Beleza, avisou que tá engajado. Agora, Messi, eu vou sair correndo. Ah, você tá saindo correndo? Você tava engajado, né? Você vai levar um ataque de oportunidade. Avisa pro jogador, ah, então não vou sair não, né? E aí você vai tratando dessa forma. E aí com o tempo, o legal é que o jogador vai começar a testar coisas, cara, que são mais incríveis, assim, eles vão começar a usar o ambiente a favor deles, né? Vão começar a usar a descrição, né? Pra poder fazer as coisas. E você pode usar uma forma híbrida, né? Que é talvez fazer desenhos simples, pra tentar, quando fica meio confuso, ter posições mais ou menos aproximadas de cada um deles, né? Mas não, assim, eu recomendaria que você usasse o combate em teatro da mente, começa com combates mais simples, sabe? Sabe aquele combate que é pra adrenar o recurso do jogador? Aquele simplesinho, com menos inimigos? Faz ele em teatro da mente. Se você for fazer o combate em teatro da mente, agrupe os inimigos. Em vez de rolar iniciativa pra cada um dos goblins, role uma iniciativa pra todos. Eu já faço isso até nos outros combates, né? Ainda mais em teatro da mente. Simplifique as coisas. Se possível, né? Se quiser, até pros jogadores também rolarem iniciativa em grupo, né? É legal também. Dependendo do seu sistema aí, pode funcionar. E aí, como eu disse lá no início, a cada início de rodada, eu descrevo novamente toda a localização atualizada de como as coisas estão. Mas se o jogador percebe que ele tá em dúvida, eu falo com eles sempre. É muito importante que vocês perguntem, pessoal. Façam perguntas. Onde que tá? Eu consigo chegar? Incentive o jogador a te perguntar coisas. Porque às vezes você nem tinha pensado naquela descrição, mas quando ele te pergunta, você cria aquilo ali junto com ele no teatro da mente. Você pode até jogar pra ele, né? Ah, o mestre, como é que tá o chão? Às vezes você pode chegar pra ele e falar assim, descreve você como é que tá o chão aí. E ele vai e descreve. Tem que tomar um certo cuidado porque os jogadores sempre vão puxar sardinha pro lado deles, né? Mas coisas pequenas, você pode permitir que o jogador crie com você, né? E até coisas maiores, não tem problema não. Traz eles pro jogo, faz eles ajudar você a construir esse mundo, né? Então, o teatro da mente é maravilhoso pra esses combates rápidos, pra você acelerar o jogo. Até combates maiores que quando você já tá mais treinado, consegue fazer. Mas se você tá começando, eu recomendaria que você começasse aos pouquinhos. Pega esses combates menorezinhos. Quando que o combate em teatro da mente, eu vejo que ele pode ser um desafio? Exatamente quando tiver muitos inimigos de tipos diferentes. Cara, o ambiente é muito longo, é muito vasto, tem várias áreas, várias características diferentes. Tem muitos inimigos de tipos diferentes e grande quantidade. Então, isso realmente pode ficar confuso pra pessoa colocar tudo isso na mente. Nesses casos, é legal ter o grid ali pra te dar um suporte. Ou então, pelo menos, o desenho ali. O que eu faço, geralmente? Quase todos os combates em teatro da mente. Isso é a minha abordagem hoje em dia. E aqueles combates com os chefões, né? Ou combates mais importantes, combates mais climáticos, eu costumo colocar o grid. Mas eu não faço só nos combates climáticos, senão fica naquela assim, o jogador começa, ah, tem grid, é porque é importante, sabe? Eu tento quebrar um pouco o padrão pra não entrar nessa, né? Sabe aquele mestre que nenhum NPC tem imagem, mas aí quando chega um NPC importante, ele tem imagem. Aí todo mundo fala assim, opa, então esse NPC é importante, hein? Eu tento, isso pode acontecer a mesma coisa com o teatro da mente e grid, né? Se nenhum combate você faz com o teatro da mente do nada, você joga um grid ali, ele vai entender que é importante. Você pode usar isso até a seu favor, né? É realmente o combate do boss, eu quero que eles saibam que é um combate importante. Coloca o grid, ele só sabe, pô, tem que prestar atenção, sabe? Então você pode usar isso a seu favor. Não tem problema também esse metagame do bem, tá? Eu não vejo como problema não. O que é o metagame do bem? Pô, o jogador sabe que ele tá num jogo, sabe? Ele sabe que ele, essa imersão total, cara, ele não tá usando em realidade virtual, ele não tá lá dentro, né? Ele sabe que tem, essa parte do jogo a gente tem que usar a nosso favor, né? Até, esse é o assunto aqui, né? Desse metagame do bem aí. Mas, use isso a seu favor, sabe? Então use os combates com grid quando você achar que é necessário ou você tá aprendendo ainda, só sabe jogar com grid, vai testando aos poucos, combina com o jogador antes, fala, ô galera, hoje vamos testar algo diferente, veja outras pessoas mestrando em teatro combate da mente, tem aqui lives no canal, tem várias outras lives aí na internet, é o que mais tem, né? Tem lives aí de galera mestrando com teatro da mente, então você pode testar e tem vários sistemas que não tem nem regra pra grid, né? Então você vai ter, por exemplo, sei lá, o Dungeon World, por exemplo, você pode jogar ele com grid, dá pra jogar, mas a regra dele principal você joga com teatro da mente, nem precisa, sabe? Ele é o PBTA, o sistema aí, o PBTA, sigla do Powered by Apocalypse, ele usa a mesma sistema de regras ali do Apocalypse World, né? O Old Dragon, que eu gosto bastante, né? Ele é um sistema que dá pra jogar com grid e dá pra jogar só com teatro da mente, as regras, elas favorecem o teatro da mente, inclusive, né? Favorece os dois, na verdade, mas você pode jogar com teatro da mente sem problema nenhum. A movimentação, você consegue chegar em qualquer lugar, é muito legal. O The One Ring, né? Você vai conseguir fazer isso. Tem vários sistemas, cara. A própria quinta edição, o próprio Sly Flourish, né? Que é de quem eu traduzi esse artigo aí que eu falo da quinta edição, ele só joga a quinta edição com teatro da mente. Eu já joguei a quinta edição com teatro da mente muitos e muitos anos e funciona super bem. Pathfinder, segunda edição, sistemas que usam muito grid, eles podem ser jogados com teatro da mente também, mas, às vezes, você vai ter que fazer adaptações em regras, né? É basicamente isso, né? Estou falando demais aqui, estou só soltando aqui minhas ideias e opiniões e experiência, né? Logicamente, você está livre para discordar e concordar o quanto você quiser, sendo respeitoso, não tem problema nenhum. Manda seu e-mail com sua experiência se esse conteúdo aqui te ajudou. Você pode ajudar o canal divulgando esse podcast para outras pessoas. Obrigado pela sua presença até aqui. E também existe o Apoia-se do canal, caso você queira conferir. A partir de oito reais não é nem o valor de um cachorro quente, pessoal. Você faz parte do grupo dos apoiadores no Telegram, onde eu chamo a galera para jogar, eu posto os vídeos com antecedência, troco ideia lá diariamente com a galera e é um grupo incrível, super respeitador, inclusivo, mas só se você quiser, lógico, né? Nosso Discord também está aí para você fazer parte da nossa comunidade de modo geral. Não tem preço, tá? Pode entrar lá, é de graça. Eu também estou chamando a galera para jogar lá sempre que dá. É isso, galera. Vejo você no próximo episódio do nosso podcast do Dados Críticos. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.